Uêêê! Isso tudo é Armarios Fernando derrapando na ladeira. Vamos lá, vamos lá. Aqui tem preço bom, tem presente de Natal, tem tudo pra você. Não vem não, era você. Eu fui te ajudar. Ah, tá certo. Tudo bem, tudo bem. Não me engana. Tudo bem, tudo bem. Armarios Fernando, Maria Marcolina 48, sejam bem-vindos no maior e melhor Natal do Brasil. O mais econômico, sem dúvida, é aqui com a gente. Como é que paga aqui? Aqui, todos os cheques, todos os cheques não, em até seis cheques, todos os cartões, vem que dá negócio. Atacado de varejo, isso é que é mais legal. Você que revende aqui, precinho bacana, você ganha dinheiro. Olha que caminhãozão lá, um caminhão caçamba. É o caminhão caçamba da Nilo. Olha o tamanho do caminhão, ele tá mostrando, tem diversas cores. Sai a R$ 18,40. Show! Super preço pela qualidade. É o caminhão caçamba Nilo R$ 18,40. Agora, uma banheirinha pra boneca, as meninas adoram. Essa banheirinha é o maior sucesso, é a banheirinha de boneca da Nubia. Qual é o preço? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, o preço procura aí pra gente. R$ 7,65. Super preço, hein? É pra boneca média e grande. R$ 7,65. E vem todos esses superpreços aqui, ó. Ó, vem escovinha de cabelo, vem amoxinha, vem mamadeira, vem shampoo, vem tudo aqui pra você. E aqui é a Marilson Fernando, não derruba a loja. Maria Marcolina 48 no Brasil, telefone aqui pra gente. 6-6-8-8. 6-6-8-6-6-9-2-8-8-5-0. Tá, tá? Maria Marcolina 48 no Brasil, esperamos você de domingo, sábado, segunda, terça, quarta, quinta, 25 de março. Moca Tatuapé aberta, vem pra cá. Natal! Feliz Natal! Armarinho Fernando pra você.